Técnico do América Mineiro, Fabián Bustos, acredita que seu time merecia a melhor sorte na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, nesta quarta-feira. O treinador declarou que o adversário será o campeão nacional. Difícil falar. Tivemos 29 finalizações contra 6. Respeitando sempre o rival, que para mim vai ser o próximo campeão brasileiro, creio eu, porque vai a caminho de ser campeão. Dominamos, arrancamos mal. Nos primeiros 15 minutos, acho que o Botafogo foi superior. Arrancamos com 4 finalizações deles e 0 nossas. Terminamos o primeiro tempo com 4 deles e 10 nossas. No final do primeiro tempo merecemos mais. Creio que todo segundo tempo fomos superiores à equipe que vai ser campeã no futebol brasileiro. O Botafogo vai ser campeão brasileiro. Não há explicação para não termos somado o ponto. Enfim, fomos superiores à equipe que vai ser campeã brasileira e saímos sem nada, concluiu Augustus, em entrevista coletiva. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.